Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área, hoje vou estar reunindo para vocês todas as minhas dicas sobre como atualizar, sobre como configurar e para você rodar seus jogos melhores sobre Intel HD gráfico, gente, beleza? Então esse vídeo vai ser uma dica geral de todos os vídeos que eu fiz sobre dar dicas sobre Intel HD gráfico, porque a gente tem muita gente perguntando a minha fanpage, muita gente perguntando coisas aqui e os vídeos como são separados, para cada coisa eu fiz um vídeo diferente então hoje eu vou reunir todas as dicas, dar todas as informações para vocês num único só vídeo, entendeu gente? Beleza? Então bora lá então. A gente vai começar primeiro na parte de atualização de Drive que a gente vai lá no site da Intel, que é esse site aqui, que tem na descrição de todos os meus vídeos essa parte do site aqui, né? Todos os meus vídeos aí que atuais, acho que são os primeiros vídeos que eu não cheguei a colocar esse link aqui, mas eu não fazia vídeos da Intel HD no começo, né? Então os vídeos do começo do canal não tinha, mas os vídeos atuais aí ou até da playlist da Intel HD todos tem esse link desse aqui, ó. Gente, eu vou falar primeiro de muitas coisas que a gente está perguntando que está dando erro na hora de clicar aqui e fazer um download do utilitário de atualizações de Drive da Intel Gente, o site da Intel agora está com um sistema de identificar e encontrar os Drives automaticamente O que significa isso, gente? Esse programa só vai ser baixado se o seu computador notebook for, como é que você pode dizer melhor? For compatível com o programa. No caso meu, eu estava com a GTX 750, eu fiz o teste antes, né? E tirei ela agora, só dessa forma eu consegui fazer um download do utilitário Eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó Olha lá, como vocês podem ver, olha lá, na hora já apareceu pra instalar Mas quando eu estava com a GTX aqui no meu computador E cliquei aqui, deu um erro, abriu outra página com um erro Se com você está acontecendo isso, gente É porque o seu computador notebook não é compatível com esse sistema aqui Não é compatível com a Intel HD gráfica, entendeu? Então não vai ter como você atualizar aí Então essa dúvida que vocês tinham sobre isso Já, já, a gente já está resolvendo aqui agora Próximo passo, gente A gente vai instalar o programa pra quem conseguiu aí instalar, né? Pra quem usou a da Intel HD gráfica Vai dar um... 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 um clicar, atualizar aí, né? Marca sim aqui É... eu quero participar, né? Aprofissionalmente da Intel HD gráfica Ah, esse aqui é opcional, se quiser apertar ou não apertar Vocês vão aí, aperta Agora aqui tem que apertar pra vocês conseguirem instalar Clicar em instalar, ó Bom, galera, terminou aqui Demora um pouquinho pra instalar, viu? Se você achar a normal aí que está demorando pra instalar É normal, viu? Aí vocês vão clicar, gente, aqui em lançar Tá vendo? A utilitária vai fazer um scan, ela Pode ver que esse utilitária, ele é novo da Intel HD gráfica agora O que vocês vão fazer, gente? Vamos colocar o primeiro... primeiramente o programa em português do Brasil, né? Que é a língua nossa aí, né? Salve Aí já vai estar o programa todinho em português do Brasil Vou aqui clicar a página inicial Iniciar a varredura Não será feita nenhuma mudança no seu computador durante a varredura inicial Lembrando que esse programa, gente, teve atualização Pra galera que acompanha meus vídeos sobre a Intel HD gráfica Atualize de acordo com a data desse vídeo que vai ser lançado no canal Pra vocês saberem se vai ter drive ou não Nesse utilitário é o 2.1 O antigo era o 2.0 Então teve atualização Então é importante vocês usar a atualização Nesse utilitário aqui também, né? De acordo com esse vídeo aqui Mesmo a galera que já fez o tutorial aí Mesmo que deu tudo certo Atualize junto com esse vídeo aqui Pra não ter nenhum tipo de problema Ele faz uma varredura aí De acordo com o tamanho do seu HD Demora bastante, né? Como o HD tá bem lotado Cheio de jogos Então ele demora um pouco aí, né? Gente, aqui demorou bastante mesmo Pra fazer a varredura Porque o HD meu é muito grande Tá muito lotado, né? Então vai depender aí do PC ou notebook de vocês Como é que tá aí, entendeu? Gente, como vocês podem ver Aqui tá mostrando qual HD gráfico Que é suportável o meu computador Que no caso da série 4000 Da 4400 em diante Ela tem o drive Iris Pro Entendeu? O que é Iris Pro? É o... É a nova arquitetura da Intel HD, né? Que é dos drives Feitos dos processadores novos da Intel, né? Ou seja, da 4400 em diante Tem esse benefício da Intel Iris HD, né? Que é já um Intel HD gráfico Mais potente Melhor aí Que ajuda A te mediar seus olhos Aí vocês vão ver aqui, gente Drives mais antigos, né? Que tava... Que é a primeira versão E aqui vai mostrar a versão sua Que tá instalada, né? No caso do meu tá atualizado Não sei se você tá podendo ver aqui, ó É o mesmo drive, ó 15, 36, 21, 64, 4244 Se aparecer um drive mais novo pra vocês aqui Vocês vão clicar em Download O programa ele faz... Ele faz a instalação automaticamente E vocês não precisam fazer nada Entendeu? Mesmo vocês tem que clicar aqui, né? Vou fazer o Download Olha lá Vou clicar aqui fazer o Download Eu não vou fazer Porque a minha já tá atualizada, né? Vocês vão seguir o processo É muito simples Vai clicar em Download Vai clicar pra instalar E pedir pra reiniciar o computador Gente, é muito importante Reiniciar o computador certinho, entendeu? É... Às vezes O utilitário da Intel HD gráfico Ele buga E aparece Que não atualizou Entendeu, gente? Aqui no painel Qualquer coisa Vocês fazem o procedimento de novo E tentam Se não aparecer É o bug Do próprio painel Eu acho que essa versão nova Que é o utilitário 2.1 Não resolveu esse problema, né? Eu acho que já não tem mais problema aí Entendeu? Então, gente É... Fica aí, então Pra vocês terem uma ideia Vocês sabem Só vai abaixar o utilitário Se o seu computador notebook For... É... Foi compatível Foi compatível com a Intel HD gráfico Com o atualizador dele Beleza? E esse link vai ficar na descrição do vídeo Eu vou até atualizar Se precisa atualizar o link ou não É... Se a Intel HD sua For diferente O painel for um azul Todo escuro Gente O procedimento é o mesmo O que vai mudar É só o skin O skin da cor Da modernidade Vai aparecer com certeza Tela 3D Perfil Opções de suporte E vídeo A única coisa que vocês vão usar Pra estar melhorando a Intel HD gráfico É na opção 3D Entendeu? Não vão usar mais nada Só a opção 3D Vão clicar aí É... Geralmente, gente Parece... Pra quem tem a Intel HD Iris Aparece o painel avançado O que é o painel avançado? Se tem outros tipos de configurações Que você pode estar usando aí Entendeu? É... Por padrão O programa ele vem assim, né? Eu vou até... Vou até voltar o padrão aqui Deixa eu estourar padrões É... Vou aplicar Gente O padrão vem assim, ó Entendeu? O que a gente vai fazer Pra estar melhorando a performance Pra quem tem a Intel HD E um computador Notebook Mais... Como a gente diz aí É... Mais fraquinho, né? Mas... Aí o que a gente vai fazer? Desativar Essas suavizações De ser aliado Múltiplos Exemplos Eu já testei, gente A diferença é grande De FPS Isso aqui Ele melhora a qualidade de imagem Mas porém é... A perda gráfica É bem maior Do que a quantidade gráfica ganha Então não é viável Pra quem tem a Intel HD aí É... Somente quem tem a Intel HD gráfica Ele é 5.5500 Assim que é bom Deixar ativado isso daqui Bom, aqui Aqui vocês vão colocar Em modo desempenho Gente, entendeu? Pra rodar seus jogos Não muda nada a imagem Sim, melhora bastante A quantidade de FPS Nos jogos aí Principalmente os jogos Que são otimizados Pra Intel HD gráfico Vamos dar um aplicar Sim, entendeu? É... Outra dica que eu vou dar Pra quem precisa atualizar Os drives do Windows Pra todos o... Pra todos os drives do Windows Vou deixar também Um link na descrição do vídeo Do programa Slim Drives Lembrando, gente Que o programa É... É... Pra certos PC e notebook Ele pode dar algum problema De achar algum drive Que não é compatível É só... Só que ele avisa, né O seu computador avisa Se precisa ou não De drives ou não Vai ficar o link também Pra download desse programa Também, né Olha lá No caso aqui Apareceu um drive Mas eu vi pelo utilitário Que já tá atualizado Então aqui já É um erro do programa Como vocês podem estar vendo Tá vendo? Tá mostrando um drive Pra atualizar aqui Mas a gente tem que ir Pelo utilitário Do Intel HD Que é o oficial da Intel Entendeu? Se aparecer um drive aí Que não foi atualizado Vocês ignoram isso aqui Fé Vê de quando ele dá Esses probleminhas aí O Slim Drives, né Mas ele é um programa Que resolve muita coisa, gente No caso mesmo Eu sou técnico informático Eu trabalho formatando Computadores, notebook Consertando, trocando peças E etc Tudo que um profissional aí Na área faz Então, gente Esse programa Ele é muito bom Pra achar drives de notebook Zicados Que notebooks zicados? A gente pega um notebook Aí o cliente não tem um CD de drive Não tem nada A gente tem que caçar na internet Pelo modelo E muitas vezes não acha E o Slim Drive Ele acha todos os drives da máquina Com uma facilidade imensa Ele é um programa ótimo Tanto que ele tem um certificado Da Microsoft E tudo mais Entendeu? Então, gente Eu reuni todas essas dicas Aqui em um só vídeo Que são acho que Dois ou três vídeos Ensinando sobre isso Então resolvi Fazer um vídeo novo E foi até bom Porque teve atualizações Do drive Que é o 2.1 Antes era o 2.0 No meu computador instalado Era o 2.0 Então instalou o 2.1 Lembrar, gente Se não for compartilho Não tem como instalar Como eu disse lá E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado É importante vocês verem o vídeo Não pular o vídeo Pra não ter problema nenhum Se gostou Não se esqueça Deixar aquele like Favoritar o vídeo Se possível Compartilhar Pra ajudar outras pessoas Encontrarem o vídeo E resolver os problemas delas E se inscrever no canal Pra poder me ajudar E apoiar a série Tem que ter o HD gráfico Beleza, gente? Agradeço aí Valeu Até mais Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON